Bora pra cá, atenção! Bora, Gabriel! Bora, Gabriel! Atenção, olha a bomba, a bomba, a bomba, é a bomba! O que é isso, Gabriel? O que é isso aí, Gabriel? A gente acompanha aqui ao vivo na central de polícia de Campina Grande, bairro do Catolé, bairro do Catolé aqui em Campina Grande, Samuca, esse senhor de 77 anos que está sendo encaminhado aqui para o núcleo de homicídios da polícia civil em Campina Grande. Ele foi preso na manhã desta segunda-feira, 11 de março de 2024, em virtude de um homicídio. Ele matou a então companheira no dia novembro de 2003. Ele estava, portanto, há mais de 20 anos foragido da polícia e conseguiu hoje ser preso. Nós estamos acompanhando aqui diretamente da central de polícia, estamos acompanhando aqui o trabalho dos agentes da delegacia de homicídios, essa prisão realizada hoje pela manhã aqui pelo núcleo de homicídios da polícia civil aqui em Campina Grande. O crime foi registrado no dia 24 de novembro de 2003 na Fazenda Baixa Rica, no município de Massaranduba, a Grécia do Estado do Paraibano. Esse senhor de 77 anos foi caminhado, conduzido aqui para a central de polícia. Vou conversar aqui ao vivo com o delegado Ramírez São Pedro. Primeiro conversar com ele, se ele... Boa tarde, você pode conversar conosco. Foi preso hoje, o homicídio registrado no dia 24 de novembro de 2003, portanto, há mais de 20 anos você estava foragido. Enfim, você confessa ter feito isso? É, doutor. O doutor, foi eu... Uma dona vivia comigo, aí ela jurou de me matar, porque ela vivia com três rapazes que ajudavam na fazenda. Eu era empregado de doutor Eduardo Figueiredo, fazenda Baixa Rica. Aí eu ia trabalhar e o doutor dizia, Aldo, os meninos estão trabalhando, eu digo que estão. Aí, de vez em quando, eu quem tomava conta, eu cobria o diário dele. Aí, quando eu saía de casa, que ia reparar trabalho, essas coisas, aí, quando eu dava as costas, ele ficava com a doninha. Então, você cometeu o crime em virtude de ciúme, porque ela estava vivendo com outros homens. Eu estava vivendo com outros homens e ela jurou de me matar. Aí, eu tratei de assunto. Era conhecido por CREA. Eu disse, CREA, aquilo dá certo? Tu está muito colegado com um rapaz. O nome dele é Antônio Chamabou. E o outro era Didi, e o outro era Tota. Aí, eu disse, isso tem controle, tudo eu lhe dou. Aí, ela disse, qualquer hora eu lhe mato. Aí, tinha um rapazinho lá, não era empregado. Vivia pegando passarinho. O senhor sabe, esse povo gosta de pegar, passa para cantar. Aí, disse, Aldo, eu vou sair daqui, que a semana que entra, tem um homicídio aí. A sua companheira disse, quando você entrar no currar, que eu tirava leite, quando botar a primeira vaca para tirar leite, ela vai lhe matar. E ela está com a mala pronta, ela vai viajar para a Paulista, em Pernambuco. Diga o seu nome, senhor amigo. Aldo Pereira da Silva. Seu Aldo, o que você tem a dizer depois de 20 anos do crime? Você está arrependido, foi preso hoje pelo meio... Eu me arrependi da vida. Mas, antes de eu tivesse morrido, doutor, eu tinha que ter fazido aquilo. Como é que você viveu nos últimos anos, nos últimos 20 anos? Os últimos 20 anos, doutor, eu trabalhei, fui para São Paulo, de São Paulo. Fui para o estado do Paraná, trabalhar numa fazenda. Lá não é fazenda, chama Chacra. Aí, de momento, realmente, hoje, ninguém... Não é este é Leonardo, o senhor pode notar. Não é este é Leonardo. Aí, eu era conhecido por Roberto Vaquiro. Quando chegou lá no Paraná, me deram aqueles trajos na fazenda. Não sei se o senhor veio falar no estado de Beto Carreiro. Seu Aldo, já ouvi sim. Eu só queria entender o dia do crime, como foi a dinâmica do crime. Você chegou, usou uma faca, como foi a dinâmica do dia do crime? Digo agora o senhor. No dia do crime, aí ela saiu com três rapazes e foi beber num bar. Foi beber num bar perto da fazenda de doutor Humberto de Almeida. Aquele que fez a maternidade. Aí, quando ela chegou, aí eu recramei. Aí, ela partiu para mim com uma faca. Uma faca de conzinha, uma peixeira veia comprida. E, para começar, o cabo dela era azul, de cano de correágua. Aí, ela partiu para mim. Aí, eu estava num cavalo, eu me parei no cavalo. Ela passou assim. Aí, naquilo... Então, você matou por ciúmes e também para não ser morto, porque, segundo você, foi jurado de morte. Jurado de morte, ela partiu para me furar. Lista de defesa. Ela partiu para me furar aqui, no recanto do cinturão. Aí, eu me parei nas pernas do cavalo. Aí, começou aquele negócio. Logo após o crime, você fugiu? Fugi. Eu saí. Aí, vi falar no jornal que ela estava sem minua, o corpo dela botado debaixo de uma cama. E ligaram um som bem alto. Ligaram um som bem alto e ligaram uma luz. E disse, essa luta corporal começou da cozinha onde a gente jantava, por quatro, que antigamente se tratava de camarinha. Aí, de momento, ela me deu uma palavra, eu me deu o corpo. Ela partiu para furar, eu me parei no cavalo. Aí, aconteceu. O seu Aldo, e você falou que já está arrependido. O que é que espera daqui para frente? Foi preso hoje, está aqui na central de polícia, no núcleo de homicídios. O que é que você espera daqui para frente? Doutor, hoje eu estou muito arrependido. Aí, estou na mão da justiça. Você aceita qualquer decisão agora da justiça? Aceito. A cada decisão, para onde que quer me mandar, condição de liberar, eu não sei. Vamos aguardar aqui o desenrolar dessa história. Mas a gente está acompanhando as imagens. Nós estamos aqui no núcleo de homicídios da Polícia Civil em Campina Grande, na central de polícia. Ele está chamando aqui. O senhor, me olha, isso aqui eu tomo para a próstata. Eu estou com a próstata, não está avançada. Ele ainda faz uso de medicamentos, é um senhor de 77 anos que foi preso nesta manhã. Delegado, vem aqui, por favor. O delegado Ramírez São Pedro, para conversar conosco aqui ao vivo. O delegado, foi uma prisão realizada na manhã desta segunda-feira. 20 anos fora a gente, o que é que a gente pode trazer de informação? É, lamentavelmente, você vê o senhor já de idade avançada, mas o crime aconteceu em 2002. Ele tinha 54 anos à época, a vítima 24. Foi um crime cometido com um golpe de arma branca, concha dos autos ali, questão de ciúme, como ele mesmo disse. Teria golpeado a então companheira. Desde então se encontrava fora agida e a gente cumpriu nosso papel de efetuar a prisão. Agora será realizada audiência de custódia e aguardaremos a decisão do judiciário. Por se tratar de um senhor de 77 anos, tem algum procedimento diferente, que se fosse um jovem, uma pessoa de idade adulta, saudável, né? Em esfera policial o procedimento é igual, ele será, como eu disse, realizado o procedimento de prisão, encaminhado a audiência de custódia e aguardaremos o juiz que decretou pela prisão, então, definir se tem alguma benesse processual, como por exemplo, uma prisão domiciliar ou algo do tipo. Ok, delegado, obrigado pelas informações. Está aí, um homem de 77 anos, senhor de 77 anos, preso na manhã desta segunda-feira pelos agentes da Delegacia de Homicídios aqui da Polícia Civil de Capitana Grande. Volto contigo, Samuco. Então está aí, é um caso, o delegado vai ter que pegar, vai ouvi-lo, aí isso aí é o seguinte, a justiça vai liberar ele, vai, ele vai responder em liberdade. Tem idade de 77, está tomando remédio, deve estar com problema na próstata, né? Vamos dizer assim, quem sabe, pode ser até que esteja tomando medicação para câncer de próstata, pode ser, pelo que ele está mostrando ali, é complicado demais. Eita, Jesus Cristo!